Marcos, Fábio, tá bom? Tudo bem. Um prazer estar de novo aqui com você. Obrigado. Foi um bom sucesso o Esquilo, todo mundo gostou. Foi um bom sucesso, muitas ligações. Muita gente ligou no Shoptooth e falou assim, ah, eu quero ver mesmo o Dofã. Então nós viemos aqui, vamos até sair da frente. Vem cá, Marcos. Ó, tá aí, ó. In close total no seu vídeo. O Dofã, um dos helicópteros mais cobiçados hoje pelos grandes executivos, os grandes VIPs, né? Existem 36 Dofãs militares no Brasil. No Brasil. E mais oito Dofãs civis, né? Como esse daí. Como esse daqui. E esse ano chegam mais um Dofã novo e três usados. Então o mercado tá... Não, pra Dofã eu sei que é um dos melhores mercados, o mercado mais aquecido de grandes aeronaves, grandes helicópteros é o Dofã. Agora me conta uma coisa. A Elibras negocia tanto o Dofã zero quilômetro, como também ela pode procurar no mundo todo. No mundo todo. Por exemplo, agora é a época de comprar na Ásia. Exatamente. Na Ásia os caras estão vendendo os Dofãs e... Nós temos aí uns seis clientes, né? E estamos trazendo uma aeronave do México e na Ásia tem boas oportunidades também. Me diz uma coisa. Um Dofã lindo como esse daqui, eu vou mostrar ele inteirinho pra você, nós vamos até dar uma volta nele. Quanto custa ele equipadão até o talo? Vai, com tiqués, tudo? O usado. Zero, zero, da fábrica. Seis milhões e meio de dólares. Seis milhões e meio de dólares. Tem Finame, tem tudo aí, não? Não, não. Tem um financiamento da matriz. Direto da fábrica? Não é direto da fábrica, é usando um crédito especial. Ah, ok. Bom, seis milhões e meio tem financiamento. Esse seis milhões e meio é o preço convocado aqui. Colocado no Brasil. Então, o que é financiado é a parte importada. Dá uma prestação de quanto? Um financiamento de quanto? A época estava em torno aí de meio milhão de dólares semestral. Semestral. Meio milhão semestral. Semestral pra parte... Tá, então, eu não falei, mas você fica ligado, porque isso é uma venda, é uma matéria, é muito importante. Não é todo mundo que... Vamos mudar, vai. Muito pouca gente tem dinheiro pra comprar um helicóptero desse. Mas eu garanto pra você que a maioria dos proprietários de grandes helicópteros já foram Durango Kid. Tá bom? Fica tranquilo. Foram ou não foram, Marco? Foram. A maioria. Não é verdade? É o cara que dá valor pra ele mesmo que vai lá e compra uma máquina. Por isso que essa matéria é o que você falou antes. É a matéria pra você que tá. É pra todo mundo. Aliás, vem cá, ó. A Elie Brás tem uma coisa muito legal. Ela tá fazendo esse comercial pra você, que hoje tá aí começando uma carreira e que tem um futuro próspero num país próspero como o Brasil, que faz muito tempo que a gente não tem um presidente tão bom quanto esse, o Fernando Henrique, eu tô fazendo elogio agora, eu gosto de ser cidadão do Brasil com um presidente como esse que tá. apostando no Brasil de daqui a 10 anos, quando você talvez tenha grana pra comprar um helicóptero desse. Certo ou não? Tá corretivo. Então parabéns pra nós dois, hein? Exatamente. Tô eleito. Vamos lá. Vem cá. Ah! Acabei não concluindo. 6 milhões e meio. E um usado? O usado ele vai girar entre 3,5 a 4,5. É? As máquinas que estão aí disponíveis. Usado, lindo. Completíssimo. Que nem esse, lindo que nem esse. Com pintura nova feita na fábrica aqui no Brasil. Com garantia? Não, com garantia não. Os usados não tem garantia. Não tem garantia. Tá bom. A garantia de um helicóptero novo, quanto tempo é? Dois anos. Dois anos. Legal. Houve horas de voo. Então vamos dar uma olhada, vamos dar uma volta na... Olha, meu Deus. Que coisa linda. Que máquina. Posso dizer que esse helicóptero é um avião. Maravilhoso. Vamos entrar? Espera aí. Para, para, para que eu quero entrar. Olha, você quer ver? Por aqui não, é por aqui. É melhor, né? Vamos destravar. Foi para baixo. Foi para baixo. Vem cá. Dá a volta devagar, para não deixar ninguém tonto em casa. Eu vou entrar. Ah, tem escadinha. Comandante, cadê o comandante? Pode ligar a escadinha? Pede para o comandante ligar. Ele vai ligar a escadinha, que é essa daqui. Para o passageiro embarcar, olha aqui a dificuldade. O helicóptero grande, está vendo? Imagina uma mocinha, saia justa e não vai, né? Então, tem que fazer o quê? Tem uma escadinha que é tudo hidráulico. Você vai ver que tem. Atenção. Vamos fazer lá um abracadabra, hein? Alakazam, alakazim. O piloto entrou lá? Entrou. Vou te apresentar o piloto. É uma figura. Comandante Juan e comandante Nogueira. Os dois. Olha o chave. Beleza, hein? Vamos entrar. Vai pelo outro lado? Então, aí já ficou mais fácil, né? Vamos lá. Olha que beleza. Vou tirar até uma baleta aqui, que é helicóptero de quem trabalha. Gostoso. Essa porta aqui é uma porta deslizante, diferente da... Aquela é de abrir e essa é deslizante. Essa é deslizante. Ok. Então, senta lá. Seis pessoas aqui. Você se lembra do outro helicóptero, que eram seis pessoas no total, o esquilo? Esse aqui é piloto, copiloto e mais seis passageiros. São várias versões. E dá licença, hein? Vou ficar de frente, ó. A gente não fica encostando o joelhinho. Tá bom? Tem uma... Essa máquina tem a versão de quatro lugares até oito lugares ali atrás. E todas as versões com bastante conforto. Essa versão de seis aqui... Tá vendo a iluminação aqui em cima? Que máquina! Uma hora que você olhar o painel desse bicho, você vai falar... Marcos, fala uma coisa pra mim. Isso voa igual um avião jato. Exato. Essa máquina aqui, ela tem a velocidade... Não, não vou falar de velocidade, porque ela tem 150 nósos, a velocidade cruzeira. 277 km por hora em velocidade, cruzeiro rápido que a gente... Um jatinho já é 350 nósos, é bem mais alto. Não tô comparando com a velocidade. Tô comparando assim. O que faz? Um jatinho faz esse helicóptero? Procedimento de FR? Sem dúvida alguma. É uma aeronave totalmente equipada pra fazer o voo por instrumentos. Exatamente. É isso? Faz aproximação cega, faz tudo. Ele voa dentro da nuvem. É isso que eu quero dizer pra vocês. O tempo tá feio, tá ruim. O empresário precisa chegar no Rio de Janeiro. Pra você chegar em Angra, não tem essa não. Decolou, guardou, vai no controle vetorado por Brasília, não é isso? Igual um avião a jato. E faz o procedimento de descida todo por instrumento. Olha, é 10. E olha o conforto que esse helicóptero tem. Além dessa, é muito silencioso quando está em fogo. É bem silencioso. Só o sistema de insonorização dele pesa 230 quilos. O sistema de insonorização? O sistema de insonorização. Agora, eu vi que tem os fones auxiliares pra quem quer ficar ouvindo uma música. Não é isso aí? Quem quer ficar sem ruído nenhum. É, o sistema de comunicação permite isso. Quer dizer, uma área isolada só pros passageiros, uma área isolada só pra comandante e o copiloto. Muito legal. Ou todo mundo integrado. Olha, eu tô louco pra voar. Pessoal com o som, nós vamos voar. Esse banco aqui abaixa o encosto ou não? Esse aqui não. Não, né? É fixo? É, ele é... É pra gente poder ir filmando a cabine, não dá, né? Não, a gente retira. Dá? É, ele é preso com velbros, nós vamos fazer isso. Então, nós vamos fazer isso. Eu vou tirar esse banco aqui e o Tarzan, que é o cameraman que tá segurando a câmera aqui e tá gerando essa imagem, ele vai voar com a gente aqui, tá bom? Vamos lá? Então, vamos lá, então. O que mais a gente pode falar do Dofã, hein? Do Dofã? Olha, é um mercado, então, em ascendência. Ah, já sei. Vem cá. Tem coisas interessantes, vamos mostrar o Fender Strong. É, isso aí que eu ia mostrar. Vem lá, vamo lá. Olha aqui, a mocinha. A mocinha descendo, ó. Sainha justa, viu? Vem aqui. Vem cá de boca. Vem cá. Isso aí é o pessoal que visita, é o presidente da empresa, é o vice-presidente, não é ninguém. Vamo lá. Ninguém mais importante do que o presidente da empresa. Vamo lá, olha aqui. Isso aqui é a cauda do Dofã. Eu vou ficar do lado, eu vou me encostar aqui, Marco. Pra você ter uma ideia do tamanho da cauda. É brincadeira, é do tamanho de um helicóptero pequenininho. Agora, o que a gente pode falar aqui, galera... Ó, essa aqui é o rotu, tá certo? Exatamente. Essa tecnologia aqui só a Ilibras e o acoptero tem, né? Então ele vai explicar agora o que é. Isso aqui permite segurança no solo, quer dizer, não tem como alguém se machucar. Não tem como alguém se machucar aqui, eu não sei o que ele fala. Eu quero me arrebentar aqui. Exatamente. Em voo também traz segurança porque não fica nada exposto quando a aeronave tá voando. É, vamos supor, se você passa por uma ave, um urubu, que parece pequenininho, mas tem oito quilos e desse tamanho, é feio pra danar. Ele ao invés de pegar na pá e comprometer o voo, ele passa reto pela carenagem, tá vendo? Ele é muito econômico também, porque o que dá o anti-torque nessa aeronave é justamente o formato, né, a aerodinâmica, que dá a deriva toda. Quer dizer, economiza força de anti-torque do pedal, que é um lance mais técnico, que é a teoria de voo. Agora, deixa eu explicar uma coisa pra você. Isso também melhora a performance de penetração aerodinâmica, porque você tem um arrasto diferente, tá vendo, ó? Tem uma carenagem. Além do que, é lindo. E tem mais, diminui o ruído. Diminui o ruído, exatamente. A maior parte do barulho do helicóptero, ela provém do rotor de cauda, que fica aquele ruá, né? Uma frequência bem baixa, aliás, bem alta. Bem alta. E no caso do Fenestron do Dofã, ele parte a frequência em duas ou três diferentes, né? Exatamente. E diminui a intensidade partindo em três frequências diferentes. Acertei mesmo? Acertou. É isso? Não nessa máquina aqui, tá? Na outra versão. Na outra versão mais evoluída, que você tem uma disposição assimétrica. É, você tem, exatamente. Esse caso aqui é um Dofã que não tem, mas os outros têm. E ele tem um ruído delicioso, aquele uuuuuh, fica pitando. Quando você escutar um helicóptero, o único que tem um ruído diferente é esse aqui. Em São Paulo, nós temos cinco máquinas dessa aqui. Cinco máquinas. Na capital. E operar um helicóptero desse é o seguinte. Eu vi um caso de um empresário que tem um Dofã e que outro dia teve que ir até Santa Catarina. Eu não me lembro a cidade, mas eu me lembro que não tinha voo direto pra lá. Ele teria que pousar em Curitiba, depois pegar um voo pra essa outra cidade, que é uma cidade grande, inclusive. O que ele fez? Depois, duas horas, ele tava lá. Saiu do escritório dele, que tem ele ponto, foi lá, pousou na cidade, fez o que tinha que fazer, voltou duas horas, tava em São Paulo. Dispensou espera de aeroporto, dispensou sala de espera, trânsito pra chegar até o aeroporto. Ele sai do escritório dele, é um absurdo. Facilidade que é isso daqui. E outra, vai resolvendo o negócio, vai telefonando, porque ele voa numa altitude que ainda permite o uso do celular. É, demais. Tá bom? Agora nós vamos fazer o quê? Tem uma característica também, só pra deixar registrado isso aí. Na categoria dela, essa aeronave, ela é que tem uma melhor relação entre o peso máximo de decolagem, que é uma coisa importante, né, e o peso líquido da aeronave. Como é que é? Essa aeronave aqui, ela decola com 4.250 quilos, né, e ela pesa líquido, sem combustível, né, e sem pilotos, sem ninguém, 2.500 quilos. Então você tem aí 1.750 quilos pra combustível, pessoal de bagagem. 8 pessoas a bordo, piloto, copiloto, mais 6 passageiros e tanque cheio. E tanque cheio, exato. É demais. Então agora vamos olhar de frente que eu quero mostrar mais coisa. É todo mundo, ó, você vê. Gente que conhece a máquina, vê uma, para, fica babando. É gente da empresa, mas é que Dauphan é Dauphan. O Dauphan eu diria que é... O que eu posso dizer do Dauphan? Minha opinião, e sendo imparcial, é difícil... Vai lá. É a máquina que mais perto da perfeição chega. É, né? Que asa soltativa, sem dúvida alguma. Bom, só pra você saber, é um helicóptero francês, é um projeto totalmente inovador. Quantos anos tem esse projeto aí? Ele começou com o Dauphan monomotor. 15 anos atrás? É, mais ainda, uns 20 anos aí. E imagina que até hoje ele é um projeto inovador, é um helicóptero avançadíssimo. Moderníssimo, né? Não, maravilhoso. Maravilhoso, vou fechar aqui. Posso falar uma coisa? Vamos dar uma volta de Dauphan. Ih, agora você vai babar, vai ver o painel, vai ficar louco. Antes da gente voar, deixa eu apresentar a vocês, o comandante Juan Lobuchenko Rodrigues, que pilota, quantos tipos de helicópteros você pilota? 4 ou 5. 4 ou 5? É mesmo? 2, 2, 2, 2, agusta, esquilo e tudo. Por aí. Bom, ele é comandante do Dauphan. E vai dar uma olhinha pra gente no painel do que as coisas, pra que as coisas servem e como elas funcionam. É isso aí? E vamos fazer um voozinho? Vamos. Vamos aqui dentro da cidade? Pode. Então vamos lá. Já sabe, conhece o Juan, que aqui é meu chapa, pô. Esse aqui, ele que me ensinou a voar. Quer dizer, ele afinou, não é isso, Juan? É isso. Então vamos lá. Bem, agora o comandante Juan vai dar uma aula rapidíssima pra gente de cabine dessa joia que é o Dauphan. Então vamos lá, Juan. Bom, aqui tem os instrumentos do piloto, né, que vai sentar do lado direito. Os instrumentos primários de navegação e de controle da aeronave. Aqui na parte central, os instrumentos das turbinas, né, no caso nós temos duas turbinas, então tem instrumentos para cada um deles. Isso aqui, turbina 1, turbina 2, é isso? Outra coisa, o comandante de helicóptero senta do lado direito, o comandante de jato senta do lado esquerdo. É invertido, o avião e o helicóptero. Tudo que você tem ali... Sabe por quê, né? Por quê? Você vai me explicar. Uma dúvida que todo mundo tem, e acho que uma regra de tráfego, uma determinação até, da norma aeronáutica não é. Na realidade, é que o piloto sentado do lado direito, ele tem a facilidade de soltar a mão esquerda do coletivo, e poder mexer com essa mão, com todos os comandos centrais, porque a mão direita fica no comando, no margem. Certo. Agora tenta você, sentado ali, pôr a sua mão direita no margem para pilotar e tenta mexer no painel com a mão esquerda. Será que o braço e a mão vão passar na sua frente e vai atrapalhar? Fiz simplesmente por isso. Bom, tudo que você tem lá, tem aqui repetido, ou seja, o navegador, o HSI, o horizonte, o velocímetro, o climb, o altímetro. Eu tenho, como copiloto, eu também tenho todos os comandos desse lado também. Absolutamente todos. Você pode voar tanto desse lado quanto... Quer dizer, se você precisar dar uma cochilada, o copiloto toca normal aqui. É, uma cochilada, se tiver algum problema, quem está sentado à esquerda tem todas as condições de prosseguir o voo. Ok. Então, vamos dar uma decolada? Vamos. Vamos, porque eu não quero voar. Vamos voar. Vocês vão ver o que é o voo do Dauphin. Tá bom? Vai voar agora, hein? Vamos voar. Agora ele vai falar com a rádio do aeroporto, pedir autorização para decolagem. Agora vai ficar divertido. Bom, agora que eu descobri que eu posso falar aqui dentro do helicóptero, eu sei o fone, porque é bem silencioso o helicóptero. Você que está em casa não tem condição de saber, mas a hora que você chegar aqui, o pessoal aí atrás não precisa nem de fone. Vai falando de uma vó um com o outro. É, eles estão de fone, mas eles não precisariam, tá bom? Eles estão de fone para falar com a gente aqui. Eu vou colocar o fone também, nós estamos fazendo um táxi aqui, é legal. Eu vou colocar o fone também. Olha aí, pessoal. Olha aí, agora vocês estão vendo que ninguém está pilotando. É o piloto automático que está levando a gente até o nosso destino. E aí vocês viram como é o Dauphin, uma maravilha voando. Um helicóptero lindo painel, um helicóptero seguro, um helicóptero rápido, rapidíssimo, hein? Rapidíssimo. Acho que é o helicóptero mais rápido que existe hoje, não é não, Juan? É, no mercado em termos de velocidade... É o mais rápido. 168 ou nós é o mais rápido. É rapidíssimo. Qualquer coisinha já está 150 notas. Nem está no máximo contínuo, já estamos 150 notas. Bom, Marcos. Oi. Telefone Delibras, para quem se interessar e quiser trocar uma ideia com você, saber preço, financiamento, qual é? É, eu vou deixar um número aí que vocês podem ligar, tanto que fala com a área de vendas ou a área de marketing, né? É 011-6990-3700. Tá bom esse? Tá bom esse aí. O fax não precisa? O fax é 011 também, 6950-5535. Tá bom, se uma pessoa está interessada, liga para você, tem condição de a gente dar uma volta no helicóptero para a gente experimentar? Sem dúvida alguma, a gente agenda um voo de demontração. Posso falar uma coisa? Você tem, precisa, não compra por quê? Achou que era perigoso? Achou que não era para você? Vem dar uma volta. Certo, Juan? Certo. Vem dar uma volta. Vem dar uma volta.